Boa noite. Esse aqui é o exercício 10 da lista sobre PG do professor Valteren. Nesse exercício tem um carro que custa 24 mil e aí ele vai pagar uma entrada e depois vai pagar cinco parcelas, vou chamar aqui de A1 até A5, que estão em progressão geométrica. O A1, eu não sei quanto é, mas o A2 eu sei que é A1 vezes a razão, o A3 é A1 vezes a razão ao quadrado, o A4 é A1 vezes a razão ao cubo e o A5 é A1 vezes a razão elevada à quarta. E ele diz que a segunda parcela custou 4 mil, então isso aqui foi 4 mil e a quarta parcela custou mil reais. Agora, se a gente divide aqui uma equação pela outra, a gente vai ter que A1 vezes a razão ao cubo dividido por A1 vezes a razão é igual a mil dividido por 4 mil. Então, a razão ao quadrado é um quarto, opa, desculpa, aqui é o quadrado. Então, a razão ao quadrado é um quarto, como não faz sentido aqui a razão ser negativa e a gente ter parcelas negativas, a razão vai ser raiz de um quarto, então essa razão é meio. Agora, com isso, a gente consegue obter as outras parcelas que ele pagou após a entrada. O A1 vai ser o A2 dividido pela razão, então vai ser 4 mil dividido por meio, repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, o A1 é 8 mil. O A3 vai ser o A2 vezes a razão, então vai ser 4 mil vezes meio, então 2 mil. E o A5 eu posso calcular como sendo o A4 vezes a razão, então é mil vezes meio, 500. Cada termo pode ser calculado como o anterior, vezes a razão, ou o termo seguinte dividido pela razão. Agora que a gente calculou o valor de cada parcela, vamos somar essas parcelas que ele pagou. 8 mil mais 4 mil, 12 mil mais 2 mil, 14 mil, 15 mil, 15 mil e 500. Então, na forma das parcelas, ele pagou 15 mil e 500 reais. Então, de entrada, ele pagou o total menos o que ele pagou depois. Se fosse 24 menos 15, daria 9, tirando 500, 8 mil e 500 reais que ele tem que ter pagado de entrada.